Música Santa Catarina conta com uma nova lei que permite ao cidadão acompanhar toda a situação de escolas públicas do estado A proposta, sancionada pelo governo de Santa Catarina, obriga a Secretaria de Estado da Educação Atualizar com frequência num portal da transparência Informações como o conteúdo sobre o corpo docente, estruturas, técnica e administrativa E ainda condições com detalhes das edificações A proposta original foi da deputada Ada de Luca A matéria tramitou no parlamento catarinense e é lei em Santa Catarina O próximo passo é a regulamentação em plataforma digital Com esse projeto nós iremos saber, todo pai e toda mãe Vamos saber sobre o dinheiro, certo? A que a escola recebe, aonde a escola investe Sobre as obras que precisam ser realizadas e se são realizadas Sobre a segurança da escola, se está em dia com as vistorias e os alvarás Sobre a alimentação que é oferecida na merenda escolar Sobre o projeto que estão sendo desenvolvidos, os prêmios que estão sendo conquistados A gente não sabe Enfim, a sociedade terá acesso a tudo de bom que acontece dentro dos muros escolares Mas também sobre o que vai precisar melhorar Sobre a segurança da escola, se está em dia com as vistorias e o que vai precisar de bom que acontece dentro dos muros escolares